O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ter conversado com o secretário-geral da OTAN em Anzis Stoltenberg por telefone neste sábado, em pauta à tentativa de desbloquear o corredor marítimo que permitia a exportação de grãos pelo Mar Negro. Discutimos com Stoltenberg nossos passos para desbloquear e garantir a operação do corredor de grãos. Na nossa cooperação, avançamos para um nível novo e mais elevado no Conselho OTAN-Ucrânia, e este mecanismo pode funcionar. Apresentei a Anzis uma proposta para discutir consultas de crise relevantes no Conselho. Essa reunião acontecerá nos próximos dias. Podemos superar a crise de segurança no Mar Negro. O bloqueio dos grãos ucranianos causa preocupação sobre seu impacto no abastecimento de alimentos em várias regiões do planeta. Com o encerramento na segunda-feira do acordo com Moscou, que facilitava a exportação de cereais dos portos ucranianos pelo Mar Negro, uma rota alternativa vem sendo explorada. Através do porto de Ismail, no sul do país, os insumos seguem pelo rio Danúbio. A empresa que vem operando o caminho em comum afirmou que pretende aumentar a carga transportada pelo trajeto. A empresa que vem por trás do porto de Ismail, no sul do país, os insumos seguem pelo rio Danúbio. A empresa que vem por trás do porto de Ismail, no sul do país, os insumos seguem pelo rio Danúbio. A empresa que vem por trás do porto de Ismail, no sul do país, os insumos seguem pelo rio Danúbio.